Olá amigos da Raridade Áudio, vamos apresentar a vocês o Tivoli Audio Model 2. Curtam mais este show da Raridade Áudio. Love, dance at a king, kings don't mean a thing, on the street of dreams, dreams broken in two, can be made like new, on the street of dreams, gold, silver and gold, all you can hold is in the movies, poor, no one is poor, long as love is sure, on the street of dreams. não pode. não pode. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri